Que alegria, né? Sejam todos, meu amigo de Luganapa, obrigado por estar aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais esta noite espetacular. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço primeiramente a Deus pelo privilégio, a rica e maravilhosa oportunidade por estarmos aqui e dizer para vocês que um dos motivos de estarmos aqui é oportunizar essa vivência única e incrível que a cultura traz para cada um de nós. Eu estive hoje com as mamães que ficaram o dia inteiro aqui acompanhando seus filhos, suas filhas, nos ensaios, nos workshops, os professores. Eu fico tão feliz de deixar a plateia, meus amigos professores, minha mãe, minha tia Júlia, toda a comunidade castigrense e dizer para vocês que nós podemos sim, juntos, fazer uma história linda para Castilha, não é? Porque aqui a gente tem muito talento e essa oportunidade que o nosso prefeito faz para essa cidade, ela é única. Olha, eu ando muito por aí, fui coordenadora regional de 11 municípios e por onde eu passo, todo mundo fala que isso não acontece. Inclusive, nós temos muitas pessoas aqui de Três Lagos, de Arassatuba, de Andradia e eles chegam e falam assim para mim, como é que vocês conseguem fazer um evento dessa notoria? A gente só consegue porque nós que somos castileiros, somos um povo de garra, um povo de luta, um povo que acredita na nossa cidade. Eu amo Castilho, amo cada um de vocês que estão aqui, todos os convidados também. Gratidão aos professores que estão conosco aqui compartilhando os saberes. E é isso, queremos espetáculo. Gratidão pela presença de vocês, porque o espetáculo só é bonito se a gente tem uma plateia linda como essa. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui, amanhã tem muito mais, orquestra de violeiros amanhã, tarde, mas hoje vocês vão se encantar com os espetáculos que estão preparados. Uma ótima noite, um ótimo espetáculo, muito obrigada. É isso.